Pergunta para o Gil. Teve uma passagem, um jogo que muita gente comenta lá em Campos, a questão dos 9 a 0 no Goitacais. Eu fiz cinco anos nesse jogo. Que é meu time do coração. Eu tenho um carinho especial pelo Goitacais e agradeço ao Sérgio. Com motivo, eu devo fazer uma pergunta para você. O que aconteceu na verdade? Eu acho que o time 9 era muito bom, né? Claro que o Goitacais... Naquela altura, eu lembro até que tinha um lado traduído chamado Totonha. Totonha, Totonha. O Sérgio desempregou esse rapaz esse dia. É verdade. Porque é o seguinte, no Maracanã todo mundo jogava fechadinho contra a gente. Nesse jogo, o Goitacais, acho que entrou numa e falou assim, vamos fazer um jogo de igual para igual. Não dava, sem dúvida. De igual para igual. Os time grandes não faziam de igual para igual, jogavam tudo atrás contra a gente. Então, o Goitacais veio como assim, vou perder, mas vou atacar igual o Indy. É verdade. Atacou igual o Indy e morre com flecha, mano. É verdade. Infelizmente, é um resultado muito elástico, né? Acho que eu fiz até cinco gols nesse jogo. Cinco gols. Eu assisti isso pelo vídeo, né? Assim, mas fiquei... Não é que o time do Goitacais era um time ruim, não. Era um time que complicava sempre os grandes quando a gente jogava aquele campo do Goitacais, aquela arquibancada de cimento do lado ali, que era a pressão do cão, né? O campo era pequenininho. Lá em campo. Lá em campo era difícil de ganhar. Mas como foi no Maracanã e o Maracanã, diminuíram o Maracanã agora. Era muito maior. E um time que joga a Franca favorita com uma qualidade inferior, que era o Carlos Goitacais, sem o menos precisar nem nada. Sem dúvida. Mas o time nosso era muito superior. Jogaram de igual pra igual, de igual pra igual. É. E aquele negócio... Foi histórico. O Didi era o nosso treinador. Ele dizia assim, ó. Boa e morta, a gente enterra. Pode ficar só o chifre pra fora. Ele dizia pra gente. Acho que acabou perdendo 4 a 0, se não me engano. E ele disse, ó. Vale salve de gols. Sem refreço. Não tem colher de chá. Porque eu digo, se pegarem vocês, podem fazer a mesma coisa. É difícil de tomar a impediência de 9 a 0, mas poderia acontecer. E aconteceu... É um jogo histórico, né? Do Fluminense, 9 a 0, Maracanã. Acho que foi até 10, não foi, não? 9, tá bom, né? 9, 9, tá bom. Eu acho que foi 10, sabe por quê? Pera aí. Eu acho que o placar do Maracanã, antigamente, não é esse placar eletrônico agora. Era aquele que ficava um cara lá em cima, engatando a... Perdeu a conta, né? Não, não tinha 10. Não tinha 10. Não tinha... Não tinha 10. Não tinha... 9 a 0. Mas foi 10 a 0 esse jogo. Não foi porque o Pintinho... O Pintinho fala que perguntava ao pessoal da geral, quanto é que tá o jogo? Será que é tanto gol que você acaba esquecendo, né? Será que é tanto gol no jogo que você acaba esquecendo. Quando acabou o jogo, ele pergunta, quanto foi o jogo mesmo? A gente não sabia. Porque a gente olha o placar, era 9. Mas foi 10. Foi 10. Eu vou trazer uma camisa do Goitacás pra ele, que é meu time no coração. Eu aceito com um prazer. Escrito Totonho atrás. Totonho. Não, não, não. Rapaz foi infeliz naquele dia. Mas era bom jogador. Outra coisa. A gente fala da sua parceria com o Rivelino. Aqui, rapaz, tem umas coisas interessantes no futebol, né? Graças a Deus eu nunca fui um cara bom. Sempre fui um pouco inteligente. E aí, quando o Rivelino chegou no Fluminense, chega-se um mito, né? Logo depois chegou o Paulo Santa Caju. Chega-se um gênio da bola, né? A gente jogava contra ele, mas com ele seria totalmente diferente. Porque quem viu o Rivelino jogando, eu tive o prazer de treinar todos os dias com ele. Então, o que ele fazia com a tênis esquerda, a gente não fazia com a mão. A qualidade que ele tinha com a bola era um troço impressionante. E um dia, nós estávamos concentrados, depois do segundo jogo, ele me chamou e falou assim... Me prenderam a cabeça. Cabeça? O que é, Bilode? Ele falou assim, olha só, vamos combinar só uma coisa aqui. Não dá tempo de treinar, que se treinar, os caras filmam, mostram. No Maracanã, quando eu estiver olhando pra você, eu não vou meter a bola. Aí, eu dei uma paralisada, né? Eu falei... Futebol, o cara tem que olhar pro outro. Que história é essa, Bilode? Quando eu olhar pra você, os caras vão te marcando. Quando eu olhar pro lado de lá, você pode entrar que eu meto a bola. Eu já te vi. Eu falei, pô, o cara é gênio mesmo. Você tem um cara pra pensar um troço desse? Mas não fala que isso foi a invenção do Ronaldinho Gaúcho? De dar pra olhar pro outro? O Ivelino já faz isso desde 70. Poxa, é um fenômeno que me ajudou. Mas o Ivelino, porra, não deixa de nada a desigualdade perdendo. O cara é gênio da bola. A gente participou durante três anos aqui naquele grupo do Botafogo. E o Ivelino, porra, todo dia serviu fazer uma coisa diferente. No campo, no jogo, no treino. O torcedor vira no Maracanã, no São Paulo, no Morumbi nos campos. A gente viu dia a dia. É viver esse tempo com um cara praticamente todos os dias. Gênio da bola. Aí os caras falam assim, o Ivelino fez o Gil. Mas quando eu saí, acabou a jogada. Acabou a jogada. Então ele me fez. Eu aproveitei da minha chave, da velocidade que eu tinha, da qualidade que eu tinha. E foi um bom finalizador. E ele vislumbrou em mim uma possibilidade de me tornar artilheiro. Ele metia a bola. Aí eu falo pra ele até hoje. O bigode. Eu fui embora, a jogada acabou. É que os caras eram muito burros. Você ia fazer a bola. Eu ia pro fundo. Então eu sou inteligente. Obrigado. Outro dia ele deu uma entrevista, né? Uma entrevista dessa aí. Ele falou que o maior atacante que ele jogou foi eu. Até chorei, cara. Porque é um troço que tinha uma alergia tão grande, mano. Mexe no ego da gente, né?